Olá, olá, boa noite Brasil! Mais uma quinta-feira, 22 horas em que nós podemos bater um papo sobre um tema talvez deliberadamente escolhido, mas que eu acredito ser do interesse de vocês, porque afinal de contas estão me acompanhando aqui nesse horário, né? Então, primeiramente, uma excelente noite para vocês, né? Mais uma quinta-feira que a gente está aqui para bater um papo baseado em um autor, baseado em um livro. Essa é a premissa básica do Quem Disse Professor. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou o professor Marcos Marinho e aí decidi fazer esse encontro às quintas-feiras, às 22 horas, né? Tem gente que pergunta, mas, poxa, às 22 horas? Às vezes, se é hora de fazer uma live, eu recebi feedbacks já aqui do pessoal que me acompanha há mais tempo, que esse horário é o melhor horário para algumas pessoas. Sabe por quê? Porque é a hora que muitos já estão voltando da aula, ou estão deixando de assistir aula nesse momento pandêmico, né? Das aulas online, que os filhos já foram para a cama, então tem possibilidade de se dedicar algum tipo de escuta ativa, de reflexão. Então, a escolha das 22 horas tem um motivo, que é de fato permitir que quem tem uma vida corrida no cotidiano, quem tem que cuidar de criança, que também é o meu caso, inclusive, né? Tem o Benjamin de um ano e dez meses, possa ter um momento para parar e, ao invés de gastar minutos da sua vida, consumindo alguma bobagem aí na rede social, bater um papo reflexivo sobre um tema que é importante, pelo menos de ser colocado em pauta. E a outra decisão que eu tomei, ao decidir fazer o quem disse professor, foi me ancorar sempre em algum autor, alguma autora. Tanto que, para quem é novo aqui no canal, nós já temos aí vários autores mencionados aqui às quintas-feiras, vários livros fizeram parte, de alguma forma, da minha trajetória, ou por conta do mestrado, do doutorado, ou porque, simplesmente, eu fui apresentado, né? E ao autor, em especial, e li e gostei do texto, e eu trago para cá, né? Trago para cá na perspectiva não de dar uma aula sobre o livro. Então, se você está chegando agora e acha que eu vou dar uma aula aqui, não, não vou dar. Eu vou pegar alguns trechos do livro, que eu acho bacana, e vou ponderar com vocês, olhando para o nosso contexto atual. Então, essa é a proposta do quem disse professor. Eu tenho outro projeto aqui no YouTube também, nesse mesmo canal, que é às sextas-feiras, às 19h30, na chamada Live de Sexta, onde eu converso sempre com alguma pessoa interessante da academia, ou do mercado, ou da ciência política, que possa aí nos ajudar a entender alguns contextos, tá? Amanhã vai ser um papo legal com a professora Maíra Moraes, ela é doutoranda na ONB, ela é coordenadora de um projeto de pesquisa bem interessante, principalmente por esse ano, que é o projeto O Eleitor Conectado. Então, uma pesquisa que é feita em nível Brasil, pela web, com eleitores que estão conectados à web, obviamente, e que apresentam ali maneira de consumo, tipo de assunto que tem interesse, o que leva em consideração a hora de votar. Então, é uma pesquisa bem bacana, bem interessante, com uma mostragem muito viva, e que nós vamos conversar amanhã, às 19h30, aqui no canal também. Então, vamos lá. Já dando uma boa noite especial aqui pro meu amigo Davi Lopes. Gente, pra quem não entende aqui o Rei Leão da Cloroquina, eu só digo uma coisa, ouçam o Anticast de há duas semanas, aí que vocês vão entender essa piada interna. O Davi já é um camarada que tá nos acompanhando aqui já há algum tempo, né? Então, quem quiser entender o que é o Rei Leão da Cloroquina, vai escutar o Anticast, que eu participei o último, que eu nem sei qual é o número, Davi. Se você souber, manda pro pessoal aí, que ficou bem bacana, aí foi onde surgiu aí o Rei Leão da Cloroquina. Mas obrigado pela lembrança, Davi, e muito boa noite. Boa noite também ao meu camarada Wagner Monteiro. Vou te ouvir hoje em seu podcast, higienizando as compras da feira. Olha aí, excelente. Inclusive, Wagner, eu vou te falar uma coisa, cara. Já tem um tempinho eu tô pensando em transformar os episódios do Quem Disse Professor em podcast. De repente, você tá me dando até aí uma chancela pra levar adiante esse projeto. É porque, afinal de contas, o áudio tá aqui nos vídeos. De repente, quem sabe, né? A gente transforma aí os episódios do Quem Disse Professor também em um podcast. Valeu pela ideia. Eu percebi que pelo menos tem aí alguém pra audiência. E temos aqui hoje também o Alisson Rontes. Boa noite, Marinho. Vida longa ao Rei Leão da Cloroquina. Realmente, eu tenho do Rei Leão da Cloroquina. Pegou, né, cara? A potência do Anticast é realmente brutal, assim. Eu percebi que até que o próprio canal deu uma crescida legal, assim, depois da minha participação no último Anticast. Uma audiência bacana demais. E eu até comentei, né, no último programa o quanto há várias versões do Marcos Marinho rolando no Anticast, né, nos episódios pretéritos do Anticast. É tipo o multiverso, né, do Marcos Marinho, que condensa vários personagens de Marcos Marinho no mesmo programa. Porque o Anticast, ele vem, né, nessa constância que também mudou muito. Quem aí é antiquisteiro velho e lembra que o Anticast inicialmente ele tinha um foco totalmente diferente do que é hoje, né, e eu comecei pra vocês verem, né, mas ainda era no B9 ainda. O B9 que hospedava o Anticast, cara. Olha como a coisa foi transformando. Então, se o próprio Anticast mudou, é óbvio que eu mudei também. Se não tivesse mudado, eu seria um imbecil. Obrigado, Davi. Gente, quem quiser saber sobre o Rei Leão da Cloroquina, vai no Google aí e procura Anticast 442. Vocês vão entender aí a nossa piada interna aqui do grupo. Pessoas, bom, já dei o jabá de amanhã, falei do bate-papo da professora Maíra Moraes, que vai ser interessante porque é um tema muito pontual, mas muito presente do nosso contexto de 2020. Tem eleição esse ano, né, galera? A gente tem eleição dia 15 de novembro, eleição municipal, eleição extremamente importante. Então, não percam quem puder, é óbvio, participar ao vivo com a gente, pra poder mandar pergunta, que é bacana. Mas, pra quem não puder, o episódio fica depois disponível aqui no canal. Mas vai ser bem interessante porque traz um pouco de pragmatismo, né? Essa ideia da eleição, como é que isso funciona. Então, vai ser bem legal. Semana passada, na live de sexta, eu conversei com a Sinara Menezes, viu? Do blog Socialista Morena. É um papo bem interessante. Recomendo também que vocês recorram aí ao nosso histórico e participem disso. Mas, bom, vamos entrar aqui na pauta de hoje. E é uma pauta que eu vou ser bem sincero. Quem assistiu a live da quinta-feira passada, do Byung-Chohan, eu até comentei sobre esse livro, né, comentei que eu já tinha lido esse livro, mas que eu achava que não tava na hora ainda de trazê-lo. Porém, pelos acontecimentos da última semana, do início dessa semana, né, que foram, assim, devastadores em vários níveis, que, mais especificamente, eu tô falando sobre o caso da menina de 10 anos, que foi estuprada por mais de 4 anos da sua vida. Pensa isso. Uma criança de 10 anos, em que 40% da vida dela, ela foi violentada por uma pessoa da sua família. Essa criança engravidou. Essa criança, judicialmente, conseguiu a possibilidade de interromper essa violência que ela sofreu e tentar, minimamente possível, recuperar a sua própria vida, sua própria autonomia. E um bando de indecente foi polemizar o fato. Foi fazer bagunça na porta do hospital, foi importunar a família dessa criança, foi fazer algazarra em internet. Então, nesse momento, eu falei, cara, eu tenho que falar sobre a mente reacionária, né? E o livro de hoje, ele é do Mark Lilla, né? A iluminação que não ajuda muito, mas esse aqui, A Mente Naufragada, do Mark Lilla, sobre o espírito reacionário. Os livros do Mark Lilla, na Amazon, pelo menos, estão com um preço bem bacana, viu? Tendo aí, realmente, limpar a minha barra pelos primeiros livros do quem disse professor, que eram muito caros, e muitos nem tinham no Brasil. Os do Biom Churran, que eu falei na live passada, estão lá na Amazon, muito barato, deu de 10 contos, por exemplo. Os do Mark Lilla também estão na Amazon, preço muito honesto, dá para comprar também, tranquilo, tanto que a última compra que eu fiz dos livros dele foi 3, uma vez. e acho que não deu 100 reais. Então, assim, com frete. Então, rola, dá para fazer a aquisição, tá legal? E aí, pessoas, por conta dessa situação última aí, eu falei, cara, eu vou ter que comentar alguma coisa no livro do Mark Lilla, principalmente porque a gente vive um contexto hoje, né, na política nacional, muito, mas muito, muito confuso, muito difuso, e muito beligerante, né? Hoje, pela manhã, eu dei aula para os meus alunos da PUC Goiás, na turma de marketing político, e rolou um debate legal, assim, com um dos alunos, sobre essas questões, né, que estão aí servindo de pano de fundo para a nossa atuação política. E ele é um aluno interessante, porque ele tem um background que pouca gente tem, né? A mãe dele é italiana, e a mãe dele é de um período pós-Mussolini, então ela tem uma verba antifascista, né, de ter vivenciado a experiência, aprendido. E aí ele me comentou uma coisa que eu achei muito interessante, né, que eu vou usar, não vou identificar, né, não sei se ele estiver assistindo e quiser se identificar, ok, não vou identificá-lo, mas ele disse que em um almoço de família, ele criticando o Bolsonaro, o pai tentando passar um pano, e a mãe só olhando e dizendo, vocês enxergam a política de uma maneira muito infantil ainda. E isso me bateu, né, eu já tinha decidido falar do livro antes, né, eu até lancei a comunicação sobre essa live na terça-feira, coisa que eu quase nunca faço, a gente vai lançar na quarta ou na própria quinta-feira mesmo. Mas eu acho interessante porque, de fato, no Brasil, e aí pegando outros autores que eu já trouxe aqui, a nossa postura de espectadores da política, e de entender a política enquanto espectadores e consumidores, nos coloca num patamar muito infantil ainda, na nossa forma de lidar com as questões políticas, né, enquanto em países da Europa, né, que tem todo um histórico, todo um amadurecimento, todo um processo muito disruptivo em vários momentos, que nos obrigaram a entender as dinâmicas políticas e sociais, mas os colocam numa postura mais adulta para debater certos temas, principalmente temas que tangem, tangem sim, perdão, a democracia e a política, né, então eu fiquei com isso na cabeça, cara, de fato, a gente ainda é muito neném para debater algumas coisas aqui no Brasil. E aí isso me veio reforçado por quê? Porque quando eu optei em falar sobre esse livro, eu optei em falar sobre ele não só pela questão do problema da criança de 10 anos, que foi estuprada, daquele bando de apedêutas que foi lá para a porta do hospital tomou o toar, mas porque eu percebi que a gente está entrando num modelo de debate político muito perigoso, que, primeiro, ele se condensa em certos generalismos que cristalizam releituras, ressignificações de termos que são muito fortes e os ressignificam de uma maneira muito pejorativa, mas muito pejorativa. E aí esvazia o real significado e torna o debate muito mais pobre. E eu vou retomar essa fala e vou explicar o que eu quero dizer com isso. Mas antes, deixa eu ver aqui o que o meu camarada Davi comentou. Ele disse aqui, para além da bizarrice do caso dessa ministra do Prada e desses três locais, você enxerga nesse caso que houve uma chance de fazer propaganda do Bozo e seus candidatos à prefeitura? Olha, Davi, eu não tenho essa segurança, não, tá? Vou te ser muito honesto. Esse caso, ele é tão profundo, ele é tão agressivo, que até quem tentou se locupletar com ele não teve uma resposta muito positiva, principalmente pensando em cargos majoritários, onde você depende de 50% mais dos votos, seja de onde for. Então, eu posso enxergar que, de repente, alguns proporcionais, porque o cargo proporcional tem essa característica, né? Você não tem que ter a maioria, você tem um quantitativo X que te dê uma cadeira. E aí é mais fácil você enxergar ou você encontrar pessoas que têm essa mesma visão de mundo tacanha e que acham o máximo você defender algo indefensável, como é o caso desses imbecis que não queriam que a menina pudesse fazer a interrupção da gravidez. Mas, para a prefeitura, eu já não concordo. Eu acho que não chegaria tanto, Davi. Não chegaria tanto. Vou ser muito honesto, tá? Tanto que se a gente for ponderar, o próprio governo Bolsonaro ficou na miúda. Eu não vi manifestação de ninguém, de fato, com potência dentro do governo, se manifestando sobre esse caso. Até porque a Damares, né, tá com o rabinho meio preso na história. Então, eles estão tentando deixar o caso passar para não correr o risco, ter que entrar, de fato, aí e botar a Damares na berlinda. Mas o restante, as repercussões que eu vi foram muito péssimas, assim. Até de alas conservadoras, o entendimento do caso não dá esse aso para achar que alguém vai ganhar voto com isso. O Davi é príncipe da prefeitura. E aí, é bacana a sua pergunta, porque ela vem mesmo ao encontro do que é o livro, né? Que é o que eu vou falar hoje. Porque o próprio autor, ele fala com clareza até aqui na contracapa do livro. Os reacionários não são conservadores. E o porquê eu quis falar sobre isso hoje? Exatamente porque, quando a gente entra no livro da generalização, né, que a gente é tão crítico quando fazem com a gente, por exemplo, a gente esvazia significados. Ao esvaziar significados, eu posso, muitas vezes, estar agredindo ou ofendendo pessoas que nada tem a ver com aquela treta. Mas como quando eu vou entrar na treta, eu vou passando o cerol em todo mundo, eu obrigo essas pessoas a se posicionarem. E aí, como eu já entro no jogo as atacando, o posicionamento não vai ser favorável a mim, né? É óbvio. Então, a grande questão do livro, pra mim, é a gente conseguir fazer essa distinção no Brasil de hoje, que nem todo conservador é reacionário. São coisas distintas, né? E vale a pena a gente pensar sobre isso, pensando na gente, né, que se acha progressista. Nem todo progressista é, de fato, socialista, ou menos ele é comunista, ou menos ainda anarquista. Então, tentar clasterizar de uma maneira tão unitária algo que é tão plural, é um risco. É um risco. E aqui no Brasil, a gente tem visto isso explodir na nossa cara desde 2018, né? A eleição do Bolsonaro deixou claro pra gente que a gente tá muito perdido no rolê. A gente entrou num academicismo do debate político, né? Ah, os caras são muito loucos, estão totalmente errados, e a gente aqui tem a melhor visão de mundo. E a gente esqueceu das conexões com o chão da rua, com o poeirão, com o buraco, com a demanda da fome. E essa desconexão nos custou uma eleição em 2018 que tá nos destruindo agora em 2020. Então, eu acho que a gente tem que retroagir pra poder ponderar com mais cautela alguns termos e algumas atuações que a gente tem praticado. E desde 2018, a gente tá muito no fascismo, fascismo, de fascismo, de fascismo, e isso tá pegando, tá pesando de uma forma que eu acho que não era sequer a ideia de quem tá, de fato, nessa marcha, nessa militância. Porque existe uma verba fascista nesse governo? Existe. Há pessoas fascistas nesse governo? Com certeza. Mas não são todos. Não é todo mundo que votou no Bolsonaro que é bolsonarista. Um. Não é todo mundo que é bolsonarista que votou no Bolsonaro que é fascista. Dois. Então, se a gente entra nessa plataforma de generalizar e atacar todo mundo de uma forma agressiva, meu irmão, vai ser complicado a gente retomar o poder, porque a gente continua precisando da maioria mais um. Simples assim. Deixa eu ver aqui o que que o meu amigo... Opa, o Davi já achou ótima aí a ideia de que talvez não vai eleger a galera o fato de tentarem não completar esse encontro da menina. O Wagner mandou aqui alguns políticos locais foram para a porta do hospital polemizar. Depois que foram nomeados, começaram a ameaçar quem divulgaram o nome deles. Exatamente, Wagner. A coisa pegou mal. Pegou mal até pros malucos. Pegou muito mal. Porque aí, e aí uma coisa interessante que aconteceu, né? que muita gente começou a entrar na jogada falando, ó, então quem está contra essa interrupção da gravidez é a favor da pedofilia. Porque foi um caso de pedofilia. Aí a galera se tremeceu, né, bicho? Porque a pedofilia é um gatilho. Eu falei isso na live de quinta-feira passada do Bianchi Urbano. Gatilho poderoso, inclusive. O Alisson mandou aqui. Aqui no Rio Grande do Norte, essa semana, teve a proposição de uma lei absurda. Mas depois da repercussão, o autor retirou o projeto. É, se você falar a lei pra gente, a gente pode até comentar sobre ela, ou Alisson, mas leis absurdas no Brasil é o que mais há. Tá ok? Eu assessoro, eu presto consultoria pra um vereador em Goiânia, um cara muito inteligente, mas muito inteligente mesmo. um cara que eu admiro, inclusive, o André Azeredo. E o que eu mais vi ele fazendo nesses anos de mandato dele foi mostrar para os coleguinhas que as proposições que eles queriam colocar eram inconstitucionais. E aí é aquela situação, o cara que vem pra falar pro outro que, ô, filhão, você não pode fazer isso então que você vai contra a Constituição, é visto às vezes como um cara chato, um cara palestrinha. Mas velho, nós estamos falando de uma instância de poder político onde alguém tem que falar pro cara que quer propor uma bobagem mediatizável que, ó, isso é inconstitucional. Então, em muito do nosso absurdo político no Brasil hoje, de leis que são propostas das maneiras mais abjetas, elas acontecem, Alisson, porque é da mídia, da exposição. E pro cara que vive de exposição, tá no lucro, né? O cara que consegue se conectar com a sua base tão alucinada quanto ele, tá no lucro. Então o cara vai continuar usando desse modus operandi aí, porque dá resultado, sim. Que bom, Wagner, porque isso é difícil ficar neste país. Isso aí é o meu amigo Davi concordando com o Wagner. De fato, isso tá difícil, pessoas, isso tá muito difícil. Mas deixa eu entrar no livro aqui, senão a gente não anda hoje. Bom, então o livro é um livro bacana, ele é de fácil leitura, mas ele gera algumas angústiazinhas que você precisa digerir um pouco. Então, eu não recomendo ler numa sentada. Ele é pequeno, ele tem cento e poucas páginas, cento e vinte e quatro páginas, né? Mas eu não recomendo sentar e ler num fôlego só. Eu acho que você tem que digerindo as partes dele pra ajudar a fazer sentido. Tanto que eu tinha pra mim que eu não ia trazer ele tão breve pra live, porque eu queria digerir ele mais e ler os outros livros do Mark Lilla que eu comprei, até pra formar um pouco mais de opinião, mas eu falei, cara, não, tem que ser, o momento se abriu e ele precisava ser lido. E aqui, ele já começa na introdução falando sobre a mente naufragada de uma maneira que me trouxe um questionamento interessante, porque ele entra já o título, o texto, perdão, fazendo aí uma oposição entre questões que às vezes a gente não para pra refletir sobre elas, porque a gente se considera do lado certo da jogada. Antes de eu entrar, deixa eu só dar um ok aqui pra fala do Alisson. A lei em questão trata de exibir conteúdo sobre o aborto a vítimas de estupro com o intuito de convencer a não fazer aborto. Ô, bicho, isso aí é uma segunda violência, né, Alisson? Nossa, isso é tão tacâneo, gente. Eu acho que eu vi alguma coisa, alguém comentando sobre isso no Twitter, cara. E aí eu tive que concordar, minha amiga Bia Falcão, se não me engano, colocou sobre isso, né, ou foi outra pessoa que me segue no Twitter que eu sigo também, que eu vi, a Luísa, talvez, não tem, ou foi a Bia ou foi a Luísa. Que aí dá pra entender porque que os homens odeiam as mulheres, né, porque um cara que propõe um trem desse, ele só pode odiar as mulheres. Pensa, a pessoa já é vítima de uma violência abjeta, ainda é obrigada a sofrer uma outra violência. Cara, isso aí é método, estilo laranja mecânica, né, você quer doutrinar a pessoa infringindo, né, o outro sofrer. Isso é uma estupidez monstruosa, você tem uma monstruosidade sem tamanho, sem tamanho. Ok? Mas vamos lá. O Mark Lilla diz o seguinte, pessoal, o espírito revolucionário que inspirou movimentos políticos em todo o mundo ao longo de dois séculos pode ter desaparecido, mas o espírito da reação que surgiu para enfrentá-lo sobreviveu e está provando ser uma força histórica igualmente potente. Do Oriente Médio, à classe média americana. Esta ironia deveria explicaçar nossa curiosidade, mas, pelo contrário, provoca uma espécie de soberba indignação que, em seguida, cede lugar ao desespero. O reacionário é o derradeiro outro, relegado às margens da investigação intelectual respeitável, não o conhecendo. e aqui, pessoas, eu me obrigo a fazer um comentário que talvez incomode algumas pessoas, mas, de fato, quando a gente se acha do lado certo da moeda, com as melhores ideias, aquilo que a gente enxerga como muito objeto, a gente quer ignorar, quer passar por cima, quer desconsiderar. no entanto, e aí a ciência prova isso, você só consegue anular uma ameaça se você a compreende. Você só consegue desenvolver uma vacina para o vírus letal quando você estuda o vírus letal e como ele age, como ele opera e quais são suas fragilidades. a mente reacionária está posta que ele é um risco para as sociedades, ele é um risco para as democracias, ok? Se a gente não parar para pensar sobre o que que alimenta esse reacionarismo, vamos dizer assim, o que que ainda justifica em 2020 você ter movimentos neonazistas, movimentos inspirados na Ku Klux Klan, movimentos que pregam intervenção militar, por exemplo, a gente não consegue combater esse pessoal, porque ao ignorá-los, ao tentar desmoralizar, simplesmente pela nossa ideia da moral superior ou da estar na posição correta da história, a gente perde a oportunidade de não permitir que isso reverbere e que contamine mais pessoas. Então, esse é um grande risco que a gente tem corrido de uns tempos para cá. A gente optou em ignorar certos levantes que a gente achava muito abjeto e isso tem audiência. O Bolsonaro está aí para provar que tem audiência. Então, acho que é muito mais inteligente da nossa parte agora parar um pouco para refletir sobre o porquê das coisas que nos incomodam, que a gente acha que não deveria existir e não simplesmente cuspir em cima e tentar ignorar. A gente não finaliza o processo, ele continua. tanto que os levantes extremistas, radicais, estão crescendo, estão crescendo. Então, não adianta a gente ignorar os reacionários. Eles estão conseguindo cooptar pessoas. Certo? E aí, o mais importante é que a gente saiba diferenciar algumas coisas, né? Porque a gente pode tender a tentar rotular todo mundo que é contra o que a gente acredita como reacionário. o que também é um erro, né? O conservador, a mente conservadora, ela não necessariamente é uma mente reacionária. Há diferenças nessas questões e a gente precisa entender isso se a gente quiser lidar e lutar contra isso. Deixa eu ver aqui o que o Davi mandou. Tanto espírito no feto e nenhum no marginal. Se o homem ficasse grave seria legal o aborto. Com certeza, Davi, isso não há dúvida, cara. Eu tenho contato com alguns movimentos feministas, com a esposa é feminista. E uma questão que é ponto pacífico. Se quem tivesse que levar o feto fosse os homens, isso já teria sido resolvido há muito tempo. Muito tempo. Se os homens fossem os estuprados, isso já teria sido resolvido há muito tempo. mas como ainda há esse machismo imperante que as mulheres são objetos ao nosso uso fruto, isso acontece. Isso perdura. Isso é levado e tentado ser trabalhado a panos quentes por muitas pessoas. E aí, quando tentam usar a religião para justificar esse comportamento objeto, aí que a coisa descamba mesmo, porque chega a ser cruel o que certos religiosos entre todas as aspas fazem. Mas antes de entrar nisso, pessoal, eu quero entrar aqui num ponto interessante, que é justamente tentando criar uma divergência entre o reacionário e o conservador. O Mark Lilla, ele, na minha leitura, trouxe uma visão interessante em opor o reacionário ao revolucionário. Porque o revolucionário, ele também se diferencia do liberal, do progressista, porque o revolucionário, ele acredita na ruptura também. Ele quer romper, ele quer romper com o status quo de uma maneira abrupta para iniciar uma nova possibilidade, o que nem sempre dá certo, ou geralmente não dá. Haja vista a Revolução Francesa, que virou depois Napoleão, porque a ruptura, ela é um espasmo. O rouper revolucionário, ele é um espasmo, ele vem, arrebata, acontece e faz, mas muitas vezes não tem o suporte preparado para o pós-revolução. E aí, é daquele momento que você acabou, aniquilou com aquilo que era tomado enquanto normal, naquela perspectiva de que é assim mesmo, foi sempre assim, ou a gente sofre, mas está vivendo, vira algo que, bom, beleza, e agora? Tiramos, matamos, tomamos, para fazer o quê? E é nesse momento onde não há uma estruturação prévia por parte dos revolucionários, no after revolução, que surgem os populistas para ocupar aquele espaço de, bom, ninguém está tomando conta agora, o galera é meu. Isso aconteceu em vários momentos da história. E aqui o Mark fala, a mente reacionária é uma mente naufragada, onde os outros veem o rio do tempo fluindo como sempre e fluiu, o reacionário enxerga os destroços do paraíso passando a deriva. Ele é um exilado do tempo. Olha que legal isso. O reacionário é um exilado do tempo, ele não está vivendo o contexto atual, ele está preso a uma leitura pessoal, torta, de um passado que talvez ele nem tenha vivido, inclusive. isso explica muito a galera que hoje em 2020 pede na intervenção militar, sem nem ter vivido na ditadura, nem saber o que aconteceu. O revolucionário vê o futuro radioso que os outros não são capazes de ver e com isto se exalta. O reacionário que quer romper para iniciar um algo novo, uma promessa, uma projeção. O reacionário imune às mentiras modernas vê o passado em todo o seu esplendor e também se sente exaltado. Sente-se mais forte, sente-se em mais forte posição que o adversário por se julgar guardião do que de fato aconteceu e não profeta do que poderia ser. Olha que bacana isso, cara, essa oposição, né? O revolucionário é o cara que quer romper, apostando no after, no que vai acontecer. O reacionário é o cara que se pauta numa leitura que ele tem da perfeição do passado e que por isso ele está certo, porque ele não é um aventureiro como é o revolucionário. Ele está falando algo que já foi comprovado que deu certo. E aí, essa comprovação é muito louca, né? Porque a galera que pede intervenção militar está se pautando em que para pedir isso? Qual foi a parte do golpe militar que deu certo em qualquer país do mundo? O que que bom surgiu dali? Na economia, por exemplo, nas questões de direitos humanos, por exemplo, mas, na cabeça dessa galera, eu quero que eles voltem porque eles sabem o que fazer, eles sabem, eles fizeram o bem. Qual foi o bem? Se você perguntar, ninguém fala. Ah, naquele tema tinha corrupção. Está provado já que é mentira, que tinha pra caceta. Ah, naquele tema não tinha violência. Está provado que tinha. Muitas vezes por parte do próprio Estado, né? E também tinha crime e tal. Ah, mas não tinha tanto. Ô, querido, vamos ver a população, vamos ver as questões sociais, vamos ver tudo, né? De lá pra cá. Vamos contextualizar. Ah, porque são capazes. São capazes por algumas coisas e totalmente indeficientes pra outras, né? Já já visto aí nosso ministro interino da Justiça, da Saúde, perdão, o Pazuello, que é um interino permanente, que entende de saúde o que eu entendo de motor de helicóptero, zero, e que está provando, né? Que dentro do militar, de fato, é inteligente pra ocupar uma função pra qual ele não foi treinado. O que, na verdade, acontece com todo ser humano, né? Se você não foi treinado para nadar, te avaliar se você é bom ou ruim, te jogando numa piscina, não vai dar bem, né? Não vai ser legal. Basicamente é isso que eu precisava te falar sobre essa lógica do ser reacionário acreditando em coisas que você não consegue nem justificar o porquê. A combatividade da sua nostalgia é o que torna o reacionário uma figura tipicamente moderna e não tradicional. Toda grande transformação social deixa pra trás o frescor de um Éden que pode servir de objeto para a nostalgia de alguém. E os reacionários da nossa época descobriram que a nostalgia pode ser uma forte motivação política. Talvez mais poderosa até que a esperança. As esperanças podem ser desiludidas. A nostalgia é irrefutável. Olha o quanto isso é bom, cara. Que texto legal. Porque, vamos lá, olha a construção que a gente tem no nosso processo democrático sobre a percepção que as pessoas têm da política, né? Que o político é mentiroso, promete ou não cumpre, bababá. Ou seja, a democracia é um regime onde qualquer promessa não vai ser cumprida porque é mentirosa. Portanto, se eu falo da minha nostalgia da ditadura que eu nem vivi mas que me contaram que era lindo e maravilhoso e era um milagre econômico eu tô falando sobre algo que aconteceu ou pelo menos na minha leitura aconteceu e está comprovado mesmo que eu não tenha nenhuma prova cabal sobre. Mas, eu saio daquela coisa da aspiração da promessa que no nosso mundo foi construído que é sempre uma mentira e põe no lugar o quê? eu vou abrir mão da minha liberdade pra viver num mundo muito melhor muito mais seguro muito mais produtivo porque no passado foi assim olha o tanto que essa narrativa é boa, cara olha o tanto que ser reacionário no nosso contexto é legal, né porque você tá combatendo uma esperança calcada numa série de perdão numa consequência de decepções e colocando no lugar uma promessa de uma mitologia que foi teoricamente comprovada por quê? Porque eu posso falar qualquer coisa sobre a ditadura pra um país que não tem história que não fez meia culpa que não enfrentou os seus demônios os seus cadáveres no subterrâneo tudo pega, né tudo vale hoje voltando pra minha aula de hoje de manhã né pro debate com meus alunos foi trazido isso, né que o Brasil é um país que não se responsabilizou pelo que aconteceu na ditadura e eu falei é verdade a gente não se responsabilizou você pegar a Argentina o Chile Portugal qualquer outro país que tenha passado por esse processo é a culpa foi buscada a punição foi levada foi entregue no Brasil não a gente preferiu fazer o que? vira essa página e vamos tocar o barco que ainda é uma narrativa que pega muito, né esquece o que aconteceu e é daqui pra frente mas esquece o que aconteceu pra quem não sofreu pra quem não teve parentes mutilados assassinados e desaparecidos é fácil, né velho né vamos pensar só daqui pra frente só que um país que não entende o seu passado não tem condição de escrever um futuro que não incorra em cometer os mesmos erros do passado basicamente isso e não é o que alguns tentam pregar, né viver no passado não é reconhecer os erros reconhecer mesmo reconhecer os erros julgar os erros e penalizar quem errou pra que seja expurgado esse processo de culpa a gente possa virar a página de fato com tudo acertado agora no Brasil não a gente virou a página da ditadura ignorando o que aconteceu e até hoje a gente paga o preço por isso né porque ainda existe essa mitologia de que a ditadura militar brasileira foi uma dita branda como já disseram olha isso e tem nem o que compra por quê? tá decepcionado porque não tem expectativa de futuro então se eu comprei a ideia de que no Brasil ditador da ditadura perdão não tinha violência não tinha corrupção e o cidadão de bem podia ficar tranquilo eu vou reproduzir eu vou reproduzir e ignorar isso simplesmente tentando defenestrar esse pensamento reacionário do debate político não tá ajudando tá pessoal não tá ajudando gritar com a pessoa que é reacionária muitas vezes por gritar não tá ajudando e pior gritar como conservadores que não concordam com tudo que os progressistas pensam e taxá-los de reacionário é pior ainda porque aí o cara que nem era reacionário passa a pensar não, eu não sou essa porra não mas com esse cara aí eu não me juro e aí queridão política é isso né vai ter alguém que vai cooptar alguém pra levar o seu projeto adiante se a gente não consegue fazer aliados com quem tem diferenças com a gente a gente faz inimigos o que é muito pior falando de política bom, ele fala muito sobre os cristãos aqui do livro e tal nessa perspectiva de entender até a própria bíblia inclusive né porque a gente tem uma tendência de achar que tudo religioso é reacionário o que também é equivocado tá pessoal vamos lá veja bem entendemos que o revolucionário é a antítese do reacionário ok o reacionário surgiu em contraposição aos pensamentos revolucionários então eu não quero pensar em nada de dúvida de futuro que eu não conseguiria entender que não tá replicando o que eu já conheço então eu não quero isso né ok o que o Alisson falou aqui ao que tu indica vai ser um erro que teremos de gerir sem nenhuma é Bolsonaro né sem nenhuma reflexão eu preferia que a gente pudesse refletir sobre Bolsonaro ou Alisson porque refletindo sobre Bolsonaro a gente consegue tentar entender como não permitir que novos bolsonaros cheguem ao poder o Bolsonaro pra mim ele é uma experiência né quem gosta de ficção vai lembrar que todo livro sobre experiências né você tem lá projeto 1 projeto 2 projeto 3 veja bem Bolsonaro pode ser um dos primeiros projetos dessa dinâmica neoliberal conservadora barra reacionária nesse caso ok a regimenta né pode vir um Bolsonaro melhorado que pra gente vai ser muito pior de lidar sabe Wallace então a gente tem que refletir muito sobre essas questões do Bolsonaro então pessoal vamos tentar agora significar as palavras tá o reacionário ele é um contraposto ao revolucionário o conservador é um contraposto ao progressista o progressista é um cara que tem interesse em romper em mudar em transformar e quer que as coisas não permaneçam como são eu posso ser um progressista revolucionário eu quero é romper abruptamente mas eu não posso eu posso não ser revolucionário posso ser um progressista mais reformista um progressista que ache que eu não tenho que romper com tudo que está aí né mas possa transformar algumas coisas como eu posso ser um conservador uma pessoa que se apega a alguns modelos não quer que aquilo mude e não necessariamente ser apegado a tacanice reacionária a acreditar que aquilo que era do passado que não tem comprovação é o correto então eu posso ser conservador e ter ali uma visão sobre certos temas morais que eu não quero que sejam modificados porque tem a ver com a minha fé ou com a minha crença ou com a minha forma de ver a vida mas ainda assim eu não compacto com o reacionarismo sabe com essa coisa que nada pode mudar que nada pode evoluir então é importante fazer essa distinção principalmente quando a gente fala de política quando a gente fala de política no Brasil onde a gente está vendo de fato uma crescente no cenário político de figuras vindas do ambiente militar dogmatizado onde há muitos conservadores e nem todos são reacionários e do ambiente religioso também dogmatizado onde há muitos conservadores mas nem todos são reacionários então é importante a gente falar sobre isso porque se não a gente entra no modelo onde a gente vai começar a querer hostilizar todo mundo que é religioso ou militar e aí a gente tem um problema sério né pessoal que esses caras estão crescendo querendo a gente ou não se a gente perde a possibilidade eu digo a gente numa perspectiva mais progressista perde a possibilidade de dialogar com essa galera que ainda não é radicalizada e começa a hostilizá-los qual é a opção que estamos dando a eles só sobrou se aliar a quem é radical porque eles também precisam continuar vivendo as suas vidas e defendendo as suas crenças então se a gente rompe com o diálogo generalizando o conservador como reacionário a gente perde a possibilidade de conversar com o conservador porque o conservador ainda gera diálogo o reacionário não tem diálogo porque ele é muito fiel a sua crença mítica então é preciso que a gente pare com essa coisa de generalizar sabe de rotular a pessoa e achar que não não concordou comigo então você é fascista você pensa isso da religião você é evangélico você é católico fervoroso então você é reacionário não é não está sendo positivo para as esquerdas para os progressistas atuar dessa forma a gente está gerando muito mais inimizade e jogando uma galera com quem daria para conversar no colo dos extremistas porque não tem como conversar é burrice pensar e se eu não quiser dialogar com o conservador ele vai simplesmente voltar para a casinha dele e ficar lá caladinho esperando que eu vença o reacionário ele não vai fazer isso porque ele tem os seus interesses as suas demandas e se eu vou tentar mostrar que eu sou muito liberalzão demais identitário demais e ignoro a crença do conservador eu estou apresentando ameaça para esse cara de alguma forma e se eu me apresento a ele enquanto ameaça ele não me dá oportunidade de explicar para ele que olha eu não estou querendo que você não exista na sua forma de pensar você não tem a sua fé quem quer isso é o reacionário eu não eu quero que você tenha a sua fé a sua forma de pensar mas eu quero ter a minha eu quero poder professar a minha livremente e defender aquilo que eu acredito ok para você ok para mim a gente segue junto o reacionário é o cara que não tem diálogo é o cara que ele não quer que você tenha a sua possibilidade de pensar então nem todo conservador quer destruir toda a pauta identitária por exemplo ele quer que a crença dele não seja agredida e isso dá para a gente tentar negociar retórica e dialogicamente o conservador ele não admite a possibilidade de outra forma de existência experienciação da vida que não seja que ele acha correta é diferente pessoal é muito diferente e isso ficou muito claro para mim também sabe quando quando eu pude bater um papo aqui no canal numa das lives de sexta com o pastor Alexandre Gonçalves pastor evangélico policial rodoviário federal progressista pedetista ainda né então assim ali ficou claro para mim que entrar no jogo de rotular e defenestrar não nos agrega não nos agrega faz com que as alas de esquerda sejam vistas cada vez mais elas como as radicais do processo então uma coisa que eu ponderado muito né quem me acompanha que há mais tempo no canal tem visto isso é a gente não está fazendo política como adultos e hoje a minha fala de manhã para os meus alunos me bateu na cara isso a gente está fazendo política de infantil como criança birrenta se você não gosta de mim eu não gosto de você e não quero que você jogue a minha bola por exemplo estamos nesse nível cara a gente não adoeceu para debater política então a gente está perdendo espaço muito na minha leitura por isso o Davi mandou aqui se a pauta da esquerda for identitária a direita também vai para esse campo e a gente perde porque falamos de direitos e liberdade e eles dialogam com a raiva e o fígado muito boa observação Davi eu sou um defensor de algumas pautas identitárias eu acho que tem que haver esse debate agora eu não posso achar que é esse debate que vai nos oportunizar ocupar um espaço de poder político para efetivamente fazer algo por esses por essas demandas identitárias o meu pragmatismo para quem me conhece mas sempre sabe eu sou muito pragmático me inibe a fazer isso né então se eu sou identitário 24 horas por dia mas ignoro as outras pautas coletivas que poderiam gerar o ambiente para que eu pudesse então defender o meu identitarismo eu estou simplesmente sendo um radical tão radical quanto um reacionário vou ser muito honesto tá muito honesto as pautas LGBTQI mais tem que ser debatidas as pautas dos pretos tem que ser debatidas as pautas das mulheres tem que ser debatidas todas as pautas tem que ser debatidas ok mas se eu só tenho essa pauta e me fecho para todo o composto das pautas políticas eu não consigo ter espaço e eu não consigo atrair pessoas para também debater a minha pauta minha política é isso eu debater várias pautas não só a minha não, mas a minha é importante a gente está sofrendo há muito tempo concordo é extremamente importante mas gente se a gente não sentar na mesa a gente não vai debater a gente não vai resolver a gente não vai ter a oportunidade de mudar então como eu disse o meu pragmatismo ele é tão e talvez aqui hoje a minha mão aqui que não tem referência a Game of Thrones perdeu o rolê mas aqui a minha mão na minha meu pragmatismo político pensa cara eu tenho uma pauta identitária que é minha é cara eu vou lutar por ela até a morte vou mas primeiro eu tenho que sentar na mesa porque se eu não sentar na mesa eu não vou poder fazer nada porque eu defendo e aí a coisa começa a rolar mais ou menos nesse padrão aqui a Simone ô Simone tudo bom? o conservador é diferente é um cara apegado às tradições não é? não é contra a evolução mas não aceita mexer em suas bases religiosas econômicas ou sociais daí a necessidade de um diálogo exatamente Simone o conservador ele tem as suas crenças ele tem a sua fé ele tem os seus dogmas mas eu posso dialogar com o conservador pra que eu tenha mais espaço para o meu progressismo meu identitarismo ele pelo menos não atrapalhe que eu ganhe o meu espaço então eu posso ter um diálogo com o conservador onde eu entenda a crença desse camarada dessa camarada dessa mulher desse homem que seja e eu a respeite e mostre pra eles que lutar pelo que eu acredito não é de fato algo que venha de encontro ao que ele acredita ok? e aí essa talvez seja a grande chave Simone né? pra diferenciar o reacionário do conservador o conservador quer manter a sua crença o reacionário quer que a sua crença seja a única crença se eu sou progressista sou um cara que luta por pautas identitárias dialogo com o conservador eu posso mostrar pra ele que eu só quero o meu quinhão o meu espaço pra viver em paz e ele vive direitinho com a fé dele com a crença dele do jeito que ele quiser se eu dialogo pode ser que a gente chegue a um bom termo com o reacionário já não vai ter como porque o reacionário ele não aceita que eu exista essa é a diferença o conservador ele não tem esse problema com a minha existência que o reacionário tem então quando eu trato o simônio o conservador como um reacionário o que eu tô fazendo? eu tô transformando um cara que poderia me deixar tocar o meu barco em alguém que vai ter que me brecar porque eu tô vendendo pra ele a imagem que o reacionário vende que é o que? o que o reacionário vende para o conservador? e por isso que às vezes o coopta que o progressista quer destruir com aquilo que ele acredita quer acabar com a família quer acabar com o modelo que ele reza e por isso que ele consegue cooptar essa galera porque aí a galera que vem das pautas de esquerda mais revolucionárias ou mais progressistas ou mais reformistas vai de encontro com alguém que tava lá esperando um diálogo mas que ó veio um reacionário aqui no pé do ouvido e falou bicho esses caras vão te destruir vão acabar com tudo que você acredita e obviamente que na nossa galera tem um povo mais radical que vai pro embate mesmo sem ponderar você só insufla né? só jogar lenha nesse negócio ou seja você joga conservadores no colo dos reacionários porque inabilidade inabilidade incapacidade de eu não vou falar se pôr no lugar do outro não gente de alteridade eu já falei sobre alteridade aqui no canal em uma das lives que nós fizemos quem tá aqui mais sempre lembra disso olha essa frase que bacana gente a crise é a parteira da história eu achei essa frase muito foda porque de fato num país que vive de crise como o Brasil a nossa história ela é sempre escrita e reescrita a partir das crises o mais complicado é que agora a gente tá vivendo um momento ahistórico que querem anular a história ou querem apagar a história se a gente não fizer alguma coisa é isso que as futuras gerações vão receber e eu tenho muito medo porque como vocês sabem o Benjamin tem só um ano e dez meses o mundo que ele vai receber é complexo demais pra mim o que mais eu posso aqui aí ele fala de alguns autores que eu acho bem interessante mas eu não vou trazer pra vocês aqui bom eu quero só pontuar algumas partes que tem a ver mesmo com essa questão de dissociar o conservador do reacionário porque eu acho que quem se entende mais de espectro de esquerda tem que ter isso muito claro na sua cabeça pra conseguir conversar eu pelo menos na minha microbolha que eu já tenho algumas pessoas que eu entendo conservadoras mas nada reacionárias nada ah detalhe o ser reacionário ele não é exclusividade da direita viu não é vamos ponderar que eu ainda posso ter hoje stalinistas eu posso ainda ter hoje gente que acha que o modelo de stalin de implantar o socialismo era o mais adequado mesmo matando uma galera passando serói todo mundo que não concordasse com o regime então o ser reacionário ele não está tão ligado a ser de direita ou de esquerda mas a sua conduta de não aceitar a mudança de não aceitar a transformação e de impedir qualquer outro pensamento floressa para além do seu pondere sobre isso olha que bacana isso os filósofos podem servir como elementos de provocação na cidade obrigando-a a prestar contas em nome da verdade e da justiça e a cidade lembra aos filósofos que eles vivem num mundo que não pode ser totalmente racionalizado com pessoas comuns que se aferram às suas crenças e precisam de garantias eu acho isso muito bacana porque e aí tem alguns debates que estão aflorando inclusive quem assistiu o Roda Viva de segunda-feira do Bandinê há espaços vários para crítica mas ele disse uma coisa importante ali que é um academicismo que as esquerdas adotaram e isso nos desconectou e muito da rua do chão de fábrica da favela da rua esburacada muito muito o próprio Estado que se pretendia progressista numa ascensão do PT e que depois acabou aderindo muito muito mesmo ao modelo liberal de mercado e algumas negociações que não foram bacanas para a gente e algumas concessões que o próprio PT e o Lula tiveram que fazer para manter a governabilidade assim por diante nos mostraram claramente que esse academicismo teórico não se aplica de fato na prática e isso gerou também alguns distanciamentos muito importantes e obviamente quando ele fala de política não há vácuo se eu me afasto alguém ocupa o espaço e portanto nessa semana quando surgiu a pesquisa quando surgiu a pesquisa do Bolsonaro crescendo em aprovação e a leitura óbvia de que o auxílio emergencial tem um peso poderoso nisso meu irmão tem mesmo tem mesmo porque para quem está com fome 600 contas ajuda a comer e a pagar conta que é o mesmo discurso da galera que criticava o Lula por causa do Bolsa Família vamos ser honestos então assim dá para entender que quando a gente fica aqui na elucubração filosófica só e não olha porque está ali de fato na motivação das pessoas e aí para mim muito dessa nossa birra com o conservadorismo tentando taxar de relacionar está nisso né porque na nossa leitura filosófica academicista está provado que o progressismo é a melhor saída porque respeita porque entende porque aceita porque admira e bababá mas isso não é suficiente para mudar a crença da pessoa gente não é não é suficiente para mudar a maneira como ela enxerga o mundo é mais uma referência que se colocado da maneira certa pode compor as lentes desse cidadão e ajudá-lo a quebrar alguns paradigmas mudar algumas percepções mas que se imposta gera confronto né gera confronto e aí a gente mata a possibilidade de diálogo ok pessoas o Davi né eu também sou a favor das pautas identitárias mas enquanto a trabalhadora não tem um prato de comida que diferença faz ter ou não casamento homoafetivo o que o pessoal por exemplo fala de economia ah entendi Davi bom é eu entendo com clareza o seu posicionamento né e é muito isso que a gente está trazendo aqui hoje no livro né tem algumas pautas que são fundamentais sendo debatidas as pautas identitárias diretoriamente porque elas elas vêm na esteira de desprezo e ignorância por séculos até mas há outras pautas que se impõem quanto prioritárias e talvez a gente está errando é no timing e na ordenação das pautas Davi pegando aí partidos de esquerda como você falou com o pessoal o PT nossa o PT pra mim hoje está no anacronismo difícil de lidar eu falo PT nacional né porque a gente tem que saber distinguir também o que é um PT não só PT todos os partidos nacional macro e municipal né tá eu já falei sobre isso na live também aqui uma outra vez sobre essa loucura de que cara não é hierarquizado igual e homogêneo de cima e embaixo não é tanto que você teve agora essa semana a gente falando lá do PT do Rio de Janeiro apoiando o camarada pro milícia bolsonarista velho então né só signa não resolve o parangolé ponto mas de fato quando a gente percebe alguns grupos que se aferram a alguns temas que são muito importantes tem que ser debatidos mas que não consideram o contexto que não analisam o timing para o debate você vai só alimentar aquilo que os extremistas os radicais os racionários pregam né porque tá todo mundo lascado alguns estão muito mais lascados que os outros porque além de estar lascado tem a questão identitária que é o problema que tem que ser tratado mas quando a gente fala de assunção de espaço de poder de ocupação de espaço de poder eu tenho que começar daquele ponto onde eu consigo gerar mais concordância mais adesão porque aí eu vou alargando o meu espectro de atuação isso é pragmatismo político eu sou a favor do casamento homoafetivo essa pauta é importante pra mim se eu já entro com os dois pés no peito da galera com essa pauta eu vou ter muito mais dificuldade se eu entrar com o meu cabedal o meu know-how a minha habilidade ocupando espaço em outras pautas que são mais abrangentes até ganhar a legitimidade e a potência política suficiente pra chegar com a minha pauta e a galera fala assim porra velho eu não gostava muito disso não mas você tá falando eu vou assinar com você porque você tem moral com a gente isso é fazer política isso é fazer política e às vezes tá faltando essa visão adulta dos processos políticos pra nós tá ok vamos lá já acho que o problema do identitarismo é só questão de forma mas pela falta de critérios objetivos nas falas abrindo muita margem pro subjetivo boa observação Alisson boa observação cara e no subjetivo cada um fala o que quiser excelente excelente observação Alisson de fato e aí uma coisa que eu falo com a minha esposa que é pesquisadora também né o quanto é difícil muitas vezes dentro do mesmo é é é é slot dentro do mesmo nicho identitário você ter uma aderência que junte todo mundo cara porque é muito louco né é tanto que há feminismos há várias divergências dentro das pautas lgbtq e mais há várias divergências entre os movimentos negros então assim é querer tratar uma pauta identitária como algo amalgamado unificado já tá errado porque dentro das próprias pautas identitárias há uma miscelânea de debates ali dentro miscelânea é mesmo mesmo e se eu entro com a coisa sem tá de fato estruturada em nível discursivo né em nível de apresentação aí que danou tudo porque o cara que já é conservador que não entende do que tá sendo falado pra ele se eu não apresento algo de fato estruturado aí que a possibilidade dele sair fora na capoeira é muito maior né gente muito maior é muito melhor né pra fazer aqui a minha homenagem aos meus amigos é bater palma pro rei leão da cloroquina que tem alguma fundamentação nos malucos que são médicos mas que apoiam essa loucura toda do que falar sobre uma pauta que eu não entendo nada porque os caras brigam entre eles o tempo todo lá e de repente vem querer botar na minha cara esse negócio nem eles se entendem porque eu vou entrar nisso não tem a ver com a minha vida né então a sua colocação foi muito boa viu Alisson obrigado cara bom isso aqui também tem mais alguns autores que o Marquinha traz cara olha lá vamos lá vamos pegar essa fala aqui gente as narrativas depositam a responsabilidade pela história em nossos pequenos ombros peso de que abriremos mão de bom grado não queremos conforto não perdão nós queremos conforto e assim desde tempos imemoriais fabricamos mitos para nos convencer de que entendemos todos os processos subjacentes graças aos quais o mundo assumiu a sua forma atual esses mitos começam com um remoto big bang histórico após o qual a vida se desdobra numa direção carregada de sentido ainda que não suscetível de ser prevista com precisão é um fato psicológico revelador que os mitos históricos mais comuns com os quais as primeiras civilizações se reconfortavam constituíssem histórias de declínio pré-determinado fornecendo motivos temporais para explicar por que a vida é tão dura nós sofremos porque vivemos na era do ferro muito longe de nossas origens na época do ouro se formos bons talvez um dia os deuses sorriam lá do alto e nos levem de volta para o mundo que perdemos a partir do momento em que as coisas ruins passam a acontecer o mito e as expectativas a ele vinculadas começam a desmoronar cara isso é interessante porque tem muito a ver com a nossa dinâmica hoje a gente quer tranquilidade a gente quer paz o jornalista de Goiânia aqui o Pablo Costa fala muito que a cabeça do cidadão médio é beleza fim de semana vou assar uma carninha e tomar uma ou vou pro meu culto e depois vou assistir o futebol e vai ter uma galinha na mesa então a gente que debate política e de uma maneira talvez mais macro pensando em pautas em militarismo a gente é a gente que optou por essa vida maluca estressante mas o cidadão comum muitas vezes ele quer o cotidiano dele garantido assegurado que é o atendimento da demanda ele não está preparado nem predisposto para entrar num embate teórico ideológico que vai mudar os caminhos da humanidade ele quer saber do joguinho de futebol no domingo ali antes do Faustão da galinha com coca-cola ou a cerveja e a carne assada e ah professor mas é um absurdo a gente achar que a pessoa pode viver assim ali a nada mas ela pode é a vida dela e talvez seja um absurdo veja bem o quanto que eu vou falar agora pode ser despoletador de críticas mas paciência talvez o grande problema seja na gente de achar que de fato todo mundo tem que participar e quer participar a nossa leitura de democracia talvez é atraída por uma perspectiva humanista ela seja muito equivocada tá eu não vou nem entrar nessa dicotomia aristocracia democracia não acho que tem que ser tão extremado assim mas eu acho que talvez a nossa necessidade de impor as pessoas que todos participem todos se engajem todos aprendam é tão agressivo quanto falar que não ninguém pode só quem pode é a gente talvez está faltando isso pro nosso discurso sabe lidar com os desiguais com desigualdade sabe onde eu aprendi isso? do exército é uma frase que no começo ela causa um certo desconforto né puta como assim tratar os desiguais com desigualdade é porque na doutrina militar é o oposto em tratar todos da mesma forma e aí eu entendo o porquê disso porque de fato tratar todo mundo de forma igual é uma violência muito mais agressiva porque nós não somos iguais então esse discurso pseudo-humanista de que todo mundo tem que participar tem que fazer tem que ser tratado da mesma forma ele é tão agressivo quanto a pauta reacionária sabe por quê? porque a gente não é igual a gente tem apreços diferentes sentimentos diferentes emoções diferentes e quando a gente ignora isso ainda que seja uma boa ideia de achar que a democracia é todo mundo participando isso é o melhor caminho mas a gente pode ser até mais ofensivo e agressivo e impositivo do que o reacionário o coercitivo porque também é uma coerção nem todo mundo tem que ter opinião sobre tudo tem que participar de tudo eu eu Marcos Marinho pelo que eu aprendi pelo que eu estudo pelo que eu me dedico posso achar um absurdo alguém abrir mão da participação política mas quem é Marcos Marinho na fila do pão em relação ao pai de família com 34 filhos que mora numa favela que está estourado de trabalhar de ser explorado que não tem formação intelectual direito e que só quer ter paz e um pouco de descanso e viver a vida tranquila quem sou eu para questionar esse cara como é que você não vai participar de um debate político como é que você não está aprendendo política não está acompanhando eu sou um grande filho da puta se eu fizer isso então quando eu trago essa ideia de questionar como é que a gente está operando nas pautas políticas nos enxergando enquanto mais progressistas mais liberais em nível não talvez econômico mas moral como é que a gente está atuando nisso como é que a gente não está sendo tão agressivo como os próprios reacionários a gente critica tanto quando eu me nego a dialogar com um conservador taxando ele de reacionário será que o reacionário não estou sendo eu então são elementos para a gente pensar né cara como eu falei já várias vezes aqui eu não trago verdades absolutas e muito menos receita de bolo quem quiser debater estão aí para a gente conversar vamos lá pois a esta altura esse hiper pluralismo já se enraizou tão profundamente em nossas instituições especialmente nas universidades que aqueles que o questionam são banidos da vida intelectual o que o incomoda não é o fato de não haver um consenso social e sim de um consenso de que dispomos apoiar o pluralismo moral não existe um bem comum substantivo e compartilhado nem qualquer perspectiva realista de providenciá-lo pelo menos no futuro imediato previsível então essa questão para mim era interessante porque quando a gente tenta assumir o espaço dos bastiões da intelectualidade da visão sistêmica e da moralidade aceitável a gente ignora aquilo que a gente mesmo defende que é a pluralidade será que só existe a pluralidade da esquerda e não da direita e aqui eu não estou nem julgando modelos econômicos e modelos políticos não é isso é mesmo nível de debate de entendimento das divergências e diferenças porque eu tenho muito medo muitas vezes de me associar a certos grupos a certos debates porque eu percebo um tendencionismo ao radicalismo muito similar àquilo que eu detesto que eu me contraponho fervorosamente e aí surge a figura do isentão do em cima do muro que também é uma figura construída para legitimar posições extremistas vamos ser honestos os extremos para existirem enquanto poder tem que ignorar o que está no centro o que está no meio e a maneira mais coerente é desacreditá-la então se eu acredito que o ideal é tentar lidar com as diferenças e tentar dividir um pouquinho eu fujo dos polos que querem cada um ter a razão suprema sobre tudo e aí o que os polos fazem comigo me taxam de isentão de em cima do muro de alguém que não sabe o que quer de não ter posicionamento e aí a gente perde o único ambiente possível de debate que é o que gente o centro onde está a mesa onde está a mesa é onde há a possibilidade de colocar as cartas a gente jogar junto e debater quando está cada um num ponto não há a possibilidade ponderem sobre isso eu acho que tem coerência pelo menos pra mim tem coerência bom deixa eu caminhar mais um pouquinho aqui bom ele fala muito sobre a questão da pluralidade a gente adotou de fato uma visão progressista baseada no pluralismo e aí eu acho que tem toda justificativa do mundo mas pra grande massa o popularzão mesmo que não tem essa proximidade ou esse entendimento a gente entrou num paradigma muito complexo de ser entendido de ser assimilado e aí quanto mais a gente conversa só entre a gente dentro da nossa bolha mais distante a gente fica dessa galera que não está entendendo o rolê e aí o processo político ele é claro gente se eu não estou entendendo o rolê eu vou correr pra onde eu tenho alguma referência não é diferente em lugar nenhum do mundo e aí por isso como foi falado anteriormente não sei se foi pelo Alisson acho que foi pelo Alisson que essa dinâmica do bolsonarismo ela está passando então a gente não vai entendê-la e a gente precisa entender porque tem 2022 e se Bolsonaro permanecer do jeito que ele está agora sem dar trabalho ele continua com potência pra 22 porque ele é o único elemento entre todas as aspas confiável porque ele é o imutável na perspectiva do que ele é aquilo ele é tosco mas ele é aquilo ele é simplório mas ele é aquilo ele fala bobagem mas ele é aquilo e ele é aquilo os outros eu não sei o que são portanto entre o que eu não sei o que é e o que é aquilo eu vou no que é aquilo isso é um pragmatismo popular que vem da própria essência talvez da necessidade de sobreviver as maluquices dos contextos políticos e sociais tá certo então muito cuidado aí gente se a gente começar cada vez mais se isolar na nossa bolha de debate filosófico academicista nós vamos perder a conexão com a rua e aí nós vamos perder muito mais do que a rua tá bom espero que essa mensagem grave aí isso vai pelo menos vocês pensarem sobre isso cara vamos lá isso aqui é interessante naturalmente não passa de um mito não uma mentira apenas uma montagem imaginosa de acontecimentos e ideias passadas e esperanças e medos usuais porque as pessoas ainda sentem necessidade de mitos desse tipo pela mesma razão de sempre queremos o conforto por mais frio que seja de pensar que entendemos o presente ao mesmo tempo fugindo da plena responsabilidade pelo futuro é o que tava comentando né velho o cidadão médio ele quer tocar a vidinha dele ele não quer treta ele não quer entrar em debate polêmico ele não quer entrar em questão de ah então de ah viado pode casar viado não pode casar preto pode fazer pode não fazer mulher pode aborto não aborto o cara não quer velho ele não quer saber não quer na leitura superficial de mundo que ele tem baseado nos elementos que ele recebeu isso é muito difícil pra ele entender é muito complexo falar de pauta identitária em nível de gênero e aí os caras foram sagazes né os reacionários a inventar o tal de ideologia de gênero que não faz nem sentido semanticamente não faz sentido mas os caras venderam muito bem isso porque o cidadão como um zão cara entender um transgênero entender um homem que era mulher uma mulher que era homem isso é muito confuso e muito complexo e quando a gente não tem paciência pra explicar eles tem muita paciência pra demonizar e pra colocar dentro do seu radicalismo pra essas pessoas que o que a gente quer é que não haja mais sexo que não haja mais distinção e aí o cara fala mas como assim eu sempre fui homem nasci homem a crença de homem minha religião é de homem de mulher e babá porque a gente perdeu a capacidade de dialogar porque a gente passou a tratar o conservador como reacionário e os reacionários nos aplaudem fervorosamente porque era tudo que eles queriam a gente perdeu a capacidade de aglutinar então quando o Mark Lilla fala da mente reacionária enquanto a mente naufragada eu me vejo esses questionamentos porque eu tenho um monte de coisa ultimamente e aí eu li o Lilla e tal e por tudo que aconteceu eu comecei a pensar cara peraí será que de repente em alguns momentos não somos nós estamos com a mente naufragada perdidos aí sem saber como lidar com a realidade que nos é posta esperneando esperneando por conta de algo que está feito e sem fazer nada para colocar no lugar acho que vale a pena a gente ponderar sobre isso aqui o Alisson mandou sim sim eu concordo que precisamos entendê-lo mas falo mais pela questão dos atores do Estado brasileiro de acordo com de acordo com a estrutura do Estado brasileiro sempre agiu pois é Alisson o próprio Estado ele é algo ainda difuso para muita gente o que é o Estado o Estado é um estatuto dado a algumas instituições a alguns atores para nos coordenar e nos conduzir esse é o Estado o Estado não é uma uma entidade fantasmagórica ou física não o Estado é essa somatória de agentes e instituições e tal e aí essa estrutura do Estado eu acho que ela tem que ser confrontada em vários momentos mas eu concordo que a gente tem que ver a forma desse confronto o Estado Leviatã de Hobbes ele tem que ser repensado revisto reestruturado como foi ao passar do tempo né então a gente precisa rever o que é o Estado brasileiro e como ele tem que se transformar a grande questão é né como vai ser isso como a gente vai trazer esse debate de toda forma estamos aqui tentando entender como estamos nessa lama pois é meu querido a gente está nessa lama e aí a gente tem que pensar como é que a gente vai sair dela ou a gente só vai se debater e se sujar com ela a gente tem que pensar cara a gente tem que debater Alisson eu acho que esse é o ponto fulcral da live de hoje sabe é trazer a percepção de que tem que haver diálogo e esse diálogo ele é feito não só com quem a gente gosta o que a gente gosta é muito fácil né fazer política com quem concorda com a gente é maravilhoso é lindo né definir coisas com quem está do nosso lado é muito gostoso é muito bom dá tesão velho mas política não é isso né política é conversar com quem está do outro lado com quem não concorda com a gente né com quem acha que não essa visão sua está errada política é debater o espaço da política é um espaço de embate de diálogo de conflito o que é diferente de confronto né e nesse primeiro momento da minha aula de marketing político a minha turma que eu estava comentando com vocês o que eu estou fazendo antes de entrar em marketing político porque eu acho que isso tem que ser lá na frente eu falo muito pra eles se você quer fazer marketing se você quer fazer uma comunicação política primeiro você tem que saber de política senão você não vai dar conta então eu estou ainda na parte da política e a gente teve duas aulas até agora a gente começou a aula de 17 e eu estou na fase de explicar pra eles que a política é diferente da do fazer política não sei se ficou claro mas a política né enquanto elemento filosófico enquanto elemento científico enquanto ciência né ciência política enquanto norteador de conduta a política é diferente do fazer político porque o fazer político ele está embebido completamente nessas celeumas nessas dinâmicas nessas rupturas nessas esses choques de ideologias nessas demandas que vão aí de fato produzir a ação né a política ela é uma orientação o fazer política é uma ação e essa ação ela não vem só do etéreo da reflexão da filosofia do racional muitas vezes tem vários elementos aí imbricados nesse pano de fundo vamos lá aqui a Simone mandou o imaginário do cidadão médio somente aquilo que é palpável e de efeito imediato tem necessidade de reflexão se a política é pública ele prejudica o estado é ruim beneficia o médio tem sentido sim Simone de fato né pra pessoa que entende ou que acompanha a política quanto espectadora se eu tô gostando eu bato palmo se eu não tô eu jogo pedra pra pessoa que acompanha a política quanto consumidora se eu tô gostando eu continuo comprando se eu não tô gostando eu quero devolver eu quero que meu dinheiro de volta então muito do que a gente vivencia hoje nos espectros políticos pensando em nível macro população democracia com muita gente participando é que a maior parte das pessoas que poderiam participar poderiam nem deveriam poderiam lidam com a política enquanto espectadoras e aí naquela escola da telespectação na década de 80 que aprendeu a ver a política pós-ditadura a partir da televisão só assistindo o que faziam ou então dessa atuação enquanto consumidor eu paguei o meu voto eu comprei se eu não tô gostando eu quero acabar eu quero que tire e eu saia agora porque eu não paguei por isso o produto que eu comprei não era isso e aí essa atuação política enquanto consumidor ela é muito defasta e ela é um projeto neoliberal ok quem não assistiu volta na live da semana passada do B1 Churrão onde eu falo muito sobre essa estratégia neoliberal de atomização social e transformação do cidadão em só consumidor e produtor ele consome e produz pautado pela produtividade e pela necessidade de reconhecimento estatístico isso é muito louco aqui mandou o Alisson mandou aqui também seria uma forma de entender Bolsonaro é mais do que nunca entender a formação do Estado brasileiro até hoje concordo com você entender como é que nós chegamos até aqui é uma maneira de entender como é que a gente sai daqui a gente rompe isso aqui eu sempre indico o Zé Murilo de Carvalho cidadania acho que cidadania brasileira cidadania no Brasil um longo caminho como também indico a Adela Cortina que fala sobre cidadania muito bacana muito bem como também indica o Nestor Canclini que fala do consumidor cidadão muito bom com várias perspectivas nos ajudam a entender no meu mestrado eu trabalhei muito com essa ideia de cidadania e quem me acompanha já sabe pra mim cidadania e política são a mesma coisa não só pra mim etimologicamente política e cidadania partem da mesma raiz isso é até semântico polis de política vem da polis da cidade grega cidadania vem de citar no latim que é cidade então o cidadão e o político ambos são elementos que vivenciam a sua cidade o seu contexto social local portanto cidadania e política são de fato a mesma coisa só que a maneira de apresentar isso pro debate muda completamente a receptividade tá legal pessoal mas então Zé Mourinho de Carvalho Alisson muito bom até aí você pensa ok vamos conversar agora o que me irrita são aqueles que se a política pública não me beneficia automaticamente é algo ruim me dá nos nervos acontece muito aqui em São Paulo se não acontece em todo lugar sabe por quê? porque a gente ainda em muitos aspectos e espectros que vivencia a política do se a farinha pouca meu pirão primeiro certo? temos aqui todos temos demandas beleza? porque o estado é conflitante o mundo é conflitante há escassez pra todo lado se você Simone é a minha prefeita e decide fazer uma obra num bairro que não é o meu eu vou ficar puto com você porque eu também tô precisando por que você faz no outro bairro? por não haver comunicação por parte dos entes políticos pra explicar pras pessoas né pelo menos pra tentar explicar pra elas o porquê das decisões políticas toda vez que eu faço isso eu alimento isso que você tá dizendo se não me beneficia eu tô grilado tô puto porque eu não entendo porque não a mim e sim ao outro porque eu sou uma pessoa de bem eu sou um trabalhador eu pago os meus impostos como se os outros também não fossem não pagassem ok então eu atribuo muito Simone esse tipo de conduta a ausência de comunicação por parte do próprio Estado dos próprios entes políticos que não sabem explicar o porquê das suas decisões as suas escalas de prioridades e o que não é explicado abre espaço pra conjecturas das mais absurdas e para a atuação da oposição eu não a Simone não veio pro meu bairro eu fui pro bairro vizinho eu já fiquei puto mas no meu bairro ainda tem uma galera que quer derrubar a Simone porque quer assumir o poder no lugar dela e os caras vão encher a minha cabeça falando que a gente é ignorado a gente é preterido e bababá bababá se eu não tenho uma visão da Simone sobre o fato não entendo porque a Simone tomou a decisão que tomou na sequência que tomou eu compro a ideia da galera que é inimiga da Simone e vou me aliar a eles porque a única coisa que eu sei do rolê é que a minha demanda não foi atendida dos caras do barril do lado onde é que está a falha aí Simone me ajuda a entender pois que é legal os movimentos anticoloniais transformaram-se em ditaduras de partido único o modelo soviético desapareceu os estudantes desistiram da política para enveredar por carreiras dos negócios os sistemas partidários das democracias ocidentais permanecem intactos as economias geraram riqueza desigualmente distribuídas e o mundo inteiro está hipnotizado pela conectividade o que se encontra hoje na esquerda quase exclusivamente acadêmica entre parênteses é apenas uma forma paradoxal de nostalgia histórica uma nostalgia do futuro achei tão bacana isso e aí é muito próprio isso cara de que muitas vezes alguns movimentos algumas mobilizações quando elas não são amplamente apresentadas com clareza disseminadas explicadas você cria alguns gaps de entendimento que aí você vai dar margem para levantes das suas oposições que vão destruir qualquer possibilidade de prosperar no seu intuito então vamos supor que a Simone lá em São Paulo tem um plano de governo bacana bem pensado bem desenhado com uma ordem pragmática para solução de demandas para tentar atender o máximo de pessoas possíveis mas ela não comunicou isso legal cara e aí o meu bairro não foi atendido eu já fiquei puro aí o Wagner no bairro dele também não foi atendido porque do lado do meu bairro também ficou puto junto comigo e aí veio uma galera da oposição para comer a nossa cabeça para encontrar a Simone porque ela não explicou né ela não explicou então essa ausência de clareza dos processos de decisão política dão movimento e dão energia para essas insatisfações muitas vezes como a Simone até pontuou infundadas baseadas meramente no meu descontentamento pessoal porque eu não fui o queridinho da situação e não fui o escolhido para receber o atendimento que eu esperava né basicamente por aí o Wagner mandou aqui a política ainda é muito personalista se conseguíssemos dar esse espaço além como é se conseguíssemos dar esse passo além poderíamos trocar projetos de grande impacto para a sociedade depois ele corrigiu é tocar projetos né tocar projetos de grande impacto para a sociedade mas que levariam mais de um mandato para se concretizar Wagner interessantíssimo até a Simone aí já concordou contigo vamos pensar né para além de toda complexidade que há no próprio sistema essa dificuldade de comunicação ainda há elementos burocráticos do processo né o espaço político ele é marcado por embates né por tentativas de assunção de poder e derrubada de quem está no poder para que a pessoa possa assumir é isso o processo e aí eu não estou nem falando se isso é listo ou ilícito né eu posso ter excelentes ideias o Wagner tem excelentes ideias a gente não concordar e eu queria estar no lugar para poder fazer as minhas ideias e ele está no lugar para fazer as dele mas só cabe um então ele tem que me tirar eu tenho que tirar ele então né isso é normal é natural o processo mas bom vamos lá quando a gente pensa é dessa forma né de tentar abrir essa perspectiva de que bom então vamos fazer os processos mais macro que abarquem mais pessoas para evitar esse personalismo que o Wagner colocou é uma possibilidade interessante né o grande problema Wagner que eu vejo é que as pessoas elas são extremamente egocêntricas e muitas vezes elas se se limitam muito a sua circunscrição né então se eu não convivo na cidade inteira o que me interessa é o meu bairro eu sou bairrista de fato e aí entre apoiar vamos supor o Davi que participou com a gente que defende pautas para a cidade e apoiar o Alisson que também participou com a gente que defende pautas para o meu bairro eu vou no Alisson né velho porque a gente está mais próximo aqui então eu prefiro botar no Alisson que vai fazer coisa para mim diretamente do que no Davi que vai fazer coisa para a cidade inteira e pode ser que me beneficie ou ainda que me beneficie vai demorar mais do que o Alisson vai fazer então aí meu amigo Wagner a gente tem um problema de ser humano né ser humano da nossa dinâmica contingente como diria Aristóteles que a gente quer nesse mundo de conflito sanar a nossa demanda e eu vou ser muito honesto cara por mais que eu não concorde eu acho que pensar na pauta coletiva sempre é mais vantajoso porque atende mais pessoas eu me obrigo a entender a pessoa que é personalista que é exclusivista sabe por essa série de razões né primeiro por talvez não ter a maturidade intelectual de perceber que cara se eu faço para a galera eu melhoro para todo mundo e porque eu sei que isso demanda estudo demanda reflexão demanda debate demanda diálogo isso não se aprende na televisão isso não se aprende nos modelos neoliberais de formação de conduta social onde o self-made man é o cara que se faz sozinho não importa os outros é o cara que se ele não conseguiu ainda é porque ele não se dedicou o suficiente é o cara que tem que estar o tempo todo gritando feliz e contente ignorando as desgraças ao lado dele porque ele é capaz e ele vai vencer e o resto que se exploda então Wagner eu acho complicado cara de mudar essa chave porque a gente não se preparou para fazer essa mudança eu acho que essa é uma pauta que a gente tem que ponderar em vários momentos a gente está construindo uma sociedade em que algum momento vai estar preparada para algumas viradas de chave ou não porque virar a chave de uma hora para outra pode ser tão abrupto que o resultado pode ser péssimo lembre-se de o mito da caverna né como é que você queira libertar as pessoas às vezes irmão você vai tomar a porrada porque elas não estão preparadas para serem libertas então eu acho importante a gente quebrar alguns paradigmas eu quis fazer esse bate-papo com vocês hoje para isso para a gente quebrar alguns paradigmas principalmente os generalistas o todo mundo o todos o tem o vamos talvez não talvez não mesmo e aí agora a gente está vivendo um ambiente político tão beligerante tão agressivo principalmente de 2013 para cá né e 2016 a ruptura foi pesada a gente não se recuperou dela e aí 2018 vem Bolsonaro a gente está vivendo em 2021 uma pandemia com Bolsonaro essa loucura toda em sequência em cascata se a gente que pelo menos se considera um pouco mais lúcido e como eu sempre falo né vocês que estão comigo aqui as quintas-feiras depois das 10 da noite para debater filosofia política e comunicação velho vocês são muito superiores de formação de referência de acesso a tecnologia que é a imensa maioria da população ok então se a gente que se pretende um pouco mais lúcido reflexivo questionador ponderador está com dificuldade velho pensa a galerinha que só quer pensar que amanhã cedo vai acordar de madrugada e vai conseguir uma cadeira para sentar no ônibus para não ficar duas horas em pé de chegar ao trabalho pensa para essa pessoa que a maior alegria dela é saber que ela vai ter um lugar para sentar no ônibus vai estar lotado no meio da pandemia e vai ter que se sentir agraciada de não ter perdido o emprego porque é isso que querem vender para ela né ela tem que sempre dar graças porque ela tem um emprego ela é explorada ela é espoliada ela sofre absurdamente com questões sub-humanas de qualidade de vida mas ela tem emprego pior é não ter e é muito bonito né vender isso essa lógica neoliberal de que cara vai lá e cuida do seu faz e arrebenta porque você é capaz quem não fez é porque não se dedicou o suficiente e aí a gente para de pensar que não era nem para ser assim não era nem para ser assim mas a gente tem que entender que existe essa realidade existem essas pessoas existem essas pluralidades com diferentes entendimentos compreensões e referências e que trabalhar na chave do generalismo como fazem com a gente é um desserviço que a gente empresta a nós mesmos se eu trato todos os conservadores enquanto reacionários eu estou jogando esses caras no colo dos extremistas e aí eu estou só botando mais gente contra a gente isso é burrice o que para mim é muito honesto se eu trato todo o o progressista como alguém estante democrático polido interessado na coletividade eu estou sendo inocente porque tem muito progressista que na sua no seu afã de fazer a ruptura e aí partir para o revolucionarismo e romper com esse modelo que está crescendo do neoliberalismo agressivo e opressor topa também uma outra ditadura de esquerda quem sabe que existiu né quem sabe quem sabe que existiu e aqui eu não estou falando das ideologias teórico filosóficas não porque se você lê a teoria a filosofia dos ícones de esquerda né Marx com alguma mais sentado cara é muito bacana se eu for ler os caras da direita Keynes ou Mises se eu não tiver lido nada de esquerda vai fazer muito sentido também vai parecer legal interessante o problema é que quem já leu só leu os dois extremos e não quer saber do outro não tem debate ok eu não concordar com ele nem com ele se eu sou de um lado eu não concordo com o outro até porque é incoerente se eu concordasse né mas pra fazer política eu tenho que olhar pro meio da galera que não tá nem sabendo desse rolê que nós estamos falando não tá continua pensando se amanhã a hora que ele acordar de madrugada ele vai achar um ônibus com uma cadeirinha pra sentar e vai poder chegar no trabalho mais inteiro pra cumprir uma jornada estressante num momento tenso complexo cheio de medos e incertezas e que ele não sabe pra quem olhar pra quem vai dar alguma segurança pro amanhã então pessoas o papo era esse de hoje tá legal é eu só espero que a gente consiga não ser tão radical quanto os radicais que a gente combate ah vamos abraçar todo mundo e cantar we are the world não não vamos fazer isso fogo nos fascistas fogo nos racistas fogo nos reacionários mas neles a nossa obrigação é saber que nem todos que discordam da gente são eles ok é o que eu espero que a gente consiga produzir e trabalhar não generalizemos não façamos com eles o que fazem com a gente tá legal não quero que amanhã você saia e abraça um fascista não quero de forma alguma se puder dar um totózinho pro cara cair não é o que eu tô dizendo mas cuidado pra não rotular pessoas que não são aquilo que você odeia pra fazer com que elas passem a te odiar por mérito seu tá vamos ter esse cuidado acho que tá faltando a gente ter esse cuidado tá faltando a gente chegar nesse nível de fazer político adulto onde eu consigo lidar com as diferenças até do que eu não concordo e consigo lutar contra aquilo que é abjeto e que tangencia o processo e quer se valer da minha incapacidade de construir pontes pra crescer pra transformar a mim no albóis desse grupo que acaba conformando a maioria pra fazer política ok então pessoas o papo de hoje era esse quero agradecer demais mais uma vez vocês estarem comigo aqui numa quinta-feira tarde da noite dedico aí um brinde a todos vocês senti falta do José hoje não apareceu mas o grande Davi o Wagner o Alisson a Simone o pessoal aí que lembrou do Rei Leão da Cloroquina pessoas muitíssimo obrigado como eu sempre falo eu tô aqui porque vocês estão aí ok eu espero poder fazer isso por mais tempo né por mais tempo eu quero ter condição de fazer isso por mais tempo tem muita coisa pra gente ler junto ainda pra gente debater isso tá legal amanhã como eu disse às 19h30 temos aí a live da live de sexta com a Maíra Moraes sobre a pesquisa em relação ao eleitor conectado em 2020 eu acho que vai ser muito produtiva principalmente porque isso é na eleitoral ok continuo pedindo se vocês gostaram aí do nosso bate-papo quem não se inscreveu ainda se inscreva no canal clique no sino pra ser avisado das próximas lives compartilhe o conteúdo gente não é só porque sou eu que tô falando tem muita gente bacana produzindo conteúdo bacana compartilha compartilha às vezes é tão fácil de compartilhar algo que a gente só tá compartilhando porque a gente ficou puto né cara a gente esquece de que se eu compartilhar um bate-papo que eu gostei de repente eu posso dar oportunidade a outra pessoa a conhecer aquela pessoa aquele professor aquela professora aquele debatedor aquele pesquisador e aí a gente conseguir abranger mais gente com o nosso debate com a nossa percepção com a nossa perspectiva de tentar coadunar com mais coisas assim saca eu acho que de repente a gente pode chegar nesse nível eu preciso de vocês o que eu faço aqui eu faço porque eu acredito mas eu preciso de vocês pra que isso possa se expandir eu tenho aí né meio I have a dream de que um dia a gente vai ter uma live aqui com centenas de pessoas e debatendo e perguntando e que leram também o livro e aí o pau vai quebrar aqui e vai conversar e vai ser massa porque a gente vai produzir alguma coisa juntos e vai ser muito legal com muita gente mas se for com dois ou três ou se for com vocês quatro ou vocês cinco cara vai ser legal do mesmo jeito entendeu porque eu tô aqui como eu disse porque vocês estão aí e enquanto vocês estiverem eu estou também tá bom então boa noite aí boa noite a Simone mandou aqui uma mensalizinha opa obrigado deixa do ótimo nosso bate-papo volta na semana que vem quer dizer volta amanhã e traz mais gente volta na semana que vem e traz mais gente acho que toda vez que a gente vier e trouxer mais gente vai ser mais legal pessoal boa noite pessoas é um prazer aqui só abrindo álcool em gel ô Alisson eu vou tomar meu vinho então isso é uma homenagem que tá abrindo álcool em gel cara parece piada isso eu vou encerrar com uma piada com um xiste agora porque me lembrou uma vez em Brasília eu tava numa convenção isso foi em 2000 acho que em 2000 pra você ver tem 20 anos isso uma convenção em Brasília em Brasília na época tinha lei seca eu tava ali no centro do bagulho mesmo velho eu tava lá no no Cubicheque hotelzão topzera pela empresa né tal e tava tendo lei seca e dava tal hora fechava todos os bares nem os postos de conveniência podiam vender bebida alcoólica a gente tava na convenção da empresa pensa convenção da empresa galera molecada tomando todas e tal te desceu cara pra loja de conveniência do poço embaixo do hotel tava tudo lacrado e a gente não era de Brasília a gente não sabia que tava rolando né e aí eu perguntei pro camaradinho lá da loja de conveniência ô migão mas tudo lacrado cara não tem nada com álcool pra gente não ele falou não tem gel com álcool perdão tem álcool em gel eu falei pois álcool em gel acho que beber isso ainda vai dar certo mas você tá indo no seu álcool em gel e eu tô aqui no meu álcool vizinho do vinho valeu Marinho valeu a todos que participaram desse bate-papo sempre um bom papo agradeço demais Wagner pela sua presença com a gente pessoas foi lindo amanhã 19h30 tô de volta aqui no canal minhas redes sociais estão aí na descrição Instagram Twitter tamo sempre no Twitter aí tretando e debatendo o que tá rolando no cotidiano eu espero contar com vocês sempre e cada vez mais tá bom grande abraço a todos um excelente resto de noite a gente se fala amanhã